Temos um sítio que é chamado de Makerspace, que é o espaço do criador. É um sítio onde qualquer pessoa que tiver uma ideia pode ir para lá apresentar e nós podemos tentar munir essas pessoas de ferramentas que possam dar asas à sua ideia e se calhar realizar o seu sono. Normalmente nós ensinamos de quase tudo, desde a serrelharia, soldadura e carpintaria. É, nesse momento eles estão a aprender a fazer alguns bancos de paletes, né? Porque nós aqui, o importante é explorar ideias, né? Nós não temos uma ideia fixa e ensinamos de tudo um pouco. O material que é produzido, uns são por encomenda, uns utilizamos mesmo cá, né? Uma das coisas mais espetaculares que nós fazemos são os azulejos de plástico. E essas garrafas todas que estão cá, estavam por aí na rua todas espalhadas. Então nós recolhemos todas elas, derretemos elas no forno que aí temos e fazemos com os moldes que temos, moldes pequenos e grandes, fazemos os azulejos. E tem quase a mesma qualidade que os azulejos que são feitos de cerâmica. E, por exemplo, as latas? As latas temos aí a nossa forja e na forja nós derretemos elas e podemos fazer assim peças para xadrez, por exemplo. E temos os moldes também, fazemos peças para xadrez, às vezes derretemos, pusemos elas assim de parte para que possamos utilizar outras coisas que nós poderemos fazer futuramente. E como é que são os alunos? Estão muito interessados? Os alunos, nesse caso, sim, estão com muita força de vontade porque, além de explorar as suas ideias, a cada dia que passa eles vêm com ideias novas e eles sentem mais vontade de aprender porque aqui nós temos uma liberdade de expressão e de ideias. Aqui é tudo reciclado. Estamos a tentar limpar o casego enquanto fazemos isso. Esse era o nosso primeiro. Nós até estávamos a pensar em campanhas de limpeza, mas agora decidimos que ensinar-nos a reaproveitar é a melhor forma de limpar, porque eles depois vão começar a limpar e a reaproveitar as coisas.